Ô Ticone, dando parabéns ao senhor, entendeu? Mas é o seguinte, como é que chamava aquele centro de exposições ali, de eventos, centro de eventos, numa travessa da Teodoro Sampaio, onde houve o teu casamento? Eu apresentei muitos eventos corporativos lá, como apresento hoje no Terras Altas, lá em Tapicirica da Serra e pro Brasil inteiro, apesar que atualmente a coisa murchou, como tudo, né? Como é que chamava aquele lugar lá que hoje virou prédio, hein? Olha, Milton, se me lembro bem, Rosa Rosário, não era algo assim? Isso, isso, velho. Foi onde eu conheci o teu sogro. Eu falei, Lamprost, você tá aqui, Lamprost. Depois, em 2011, lá em Okohama, no Japão, a gente se encontrou num shopping. Ah, Lamprost, como é que você deixou tua filha casar tão mal? Como é que vai, Lamprost? Tá tudo bem, Milton. Meu Deus, é um prazer falar com você. Nesses dias difíceis, né? Complicados, pra gente construir em casa aqui nos Estados Unidos. Não estou envolvendo em loucos, como você falou há pouco. Não é para o meu nível, e sim para o seu. Nós estamos aqui, firmes e fortes, esperando toda essa maré ruim passar, né, Milton? E vai passar, netamente falando, haja o que hajar. Eu quero saber de você o seguinte, antes de mais nada. Parabéns pelos seus 20 anos, porque é muito difícil nessa rotatividade que há na imprensa. Trabalhei em emissora de rádio 33 anos e estou há 15 anos na Rádio Bandeirantes, entendeu? E na televisão eu estou há 21 anos, domingo à noite, com o super técnico e depois com o terceiro tempo, tanto na Record quanto na Band. E você está completando 20 anos de Rádio Bandeirantes. Queria saber quem é que te contratou, e parabéns. Obrigado, Milton. Quem me contratou foi Milton Parron. Eu comecei como estagiário no Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, o popular CEDOM. Fiquei por seis meses trabalhando lá na Torre da Avenida Paulista, digitalizando esse imenso arquivo da Rádio Bandeirantes. Foi muito legal, né, Milton? Porque eu ouvia aquelas fitas de rolo e transprevia para depois digitalizar. Então, eu ouvia todas as transmissões esportivas, eu sempre gostei muito de esporte. Então, eu ouvia os jogos narrados pelo Fiore, as coberturas esportivas do início de Rádio Bandeirantes. E eu trabalhava de segunda a sexta, lá no CEDOM, na Avenida Paulista. E, teoricamente, era para eu folgar todo sábado e domingo. Eu era estagiário, mas ao invés de folgar, Milton, eu ia aí para o Morumbi, ia para a rádio e ficava dentro do estúdio acompanhando as jornadas esportivas. Na época, o âncora era o Ricardo Capriotti, Fabrício Bózio, Claudinha, Mário, na produção, Sormani, de comentarista. E eu ficava aí, ajudando na produção, na coordenação. Seis meses depois, quando acabou o meu estágio lá no CEDOM, aí o José Carlos Carboni, inesquecível Carboni, e o Capriotti, me chamaram para ingressar na equipe de produção da Rádio Bandeirantes. Isso em setembro de 2000. E, graças a Deus, até hoje estamos aí, Milton. E lá naquele estúdio, que eu chamo de Carbonão, aquele canto lá, eu entro lá, está o Cláudio Zaidan, está o Ulisses Costa, está o Zé Silveira, eu olho no canto e eu vejo o senhor. Inclusive, com aquele agasalho maravilhoso de gaviões da Fiel. Você já me chamou, semana passada, de São Paulino, eu estava ouvindo agora há pouco você falando que eu sou palmeireiro e fanático, agora é corintiano, né, meu? Sem dúvida. O negócio é torcer para todos os times, entendeu? Como eu, entendeu? Eu, ninguém sabe meu time, até porque jornalista esportivo não pode fazer propaganda e não pode ter time. Tem que ser imparcial como eu sou, entendeu? Agora, o Estevam Ticone, esse negócio de arquivo, né, infelizmente, rapaz, eu sou do tempo do fita de rolo também, fita cassete. E muita gente me pergunta, quantos merchanz, Milton, você já fez? Olha, no rádio eu já fiz 5 milhões e meio, na televisão 1 milhão e meio. Agora, entrevistas, 10 milhões de entrevistas. Eu gostaria de ter todas. E a minha ex-emissora, simpática, querida, tem um problema muito sério. Toda vez que há um grande evento, uma morte de fulano, de tal, gente importante, tem entrevista minha lá. Então, eles têm que fazer um esforço desgraçado para cortar a minha voz. Só que aí eles põem uma voz anônima lá para fazer a mesma pergunta que eu fiz. Gente, vamos parar com isso, isso é mesquinheza, mas azar do ouvinte, né, azar da ética, azar da rádio. Escuta aqui, meu filho, você está falando exatamente neste momento da Flórida. Um abraço no Walt Disney. Você sabe que antes do Orlando Arte, ele passou a lua de mel aí na Flórida e ele conheceu muito o Walt Disney, ficaram muito amigos. A cidade aí chamava-se Santa Rita do Sapucaí. Aí o Walt Disney gostou tanto do Orlando que meteu o nome na cidade de Orlando. Você sabia? É verdade, já ouvi você contando essa história, Milton. Todos os parques aqui, inclusive, fechados, né, não só os da Disney, como os da Universal também. Aliás, é a primeira vez na história, Milton, que todos os parques da Disney no mundo são fechados, né, aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Califórnia, em Paris, em Hong Kong, todos fechados ao mesmo tempo por causa do coronavírus, ainda sem previsão de abertura. A Universal já disse essa semana que pelo menos até dia 19 de abril os parques ficaram fechados. Então, está todo mundo em compasso de espera. Nova York, que você conhece tão bem, né, Milton? Nessa crise aí, são mais de 53 mil casos só em Nova York, 123 mil casos aqui nos Estados Unidos, mais de 2.100 mortos. Então, a situação realmente está preocupante. O presidente Donald Trump, seu amigo, né, meu vizinho, seu lá em Nova York, pede que a população fique em casa para tentar controlar o mais rápido possível tudo o que está acontecendo, mas está difícil. É, estou lá na terceira, ele está na quinta avenida, e há uma diferença de pés quadrados lá, né? Porque eu tenho um puxadinho de 50 metros, é 207, vai, mas o dele tem 2 mil metros, é triplo, né? Ele tem a cobertura lá, ele tem a cobertura, depois embaixo, a residência dele, depois o outro andar, é exatamente o escritório político dele. Agora, falando sério, quando pintou essa história aí do vírus, etc e tal, teve chute para tudo quanto é lado lá, entendeu? É, porque tal estação mata o vírus e tal, falaram que o sol, é só pintar o sol que ele torra esse vírus. Aí pensei comigo, pô, Flórida então está feita, né, não vai ter problema nenhum aí. Mas não, né, Bolsonaro teve por aí, voltou muita gente infectada, né? Sim, aqui na Flórida são mais de 4 mil casos já, bem menos do que Nova York, evidentemente, mas já são 4 mil casos, 56 mortes aqui na Flórida, está fazendo muito calor, a gente está tendo mais de 30 graus todos os dias aqui, mas evidentemente, isso não mata o vírus, né, mesmo, a gente está tomando todos os cuidados necessários, todo mundo em casa, comércio fechado, só aqueles mais urgentes, abertos, né, como supermercados, farmácias, postos de gasolina, os restaurantes fechados, só trabalhando com delivery, as escolas fechadas, como eu disse, os parques também fechados, então, todo mundo tomando todos os cuidados necessários para tentar evitar ao máximo que o vírus contagie o maior número de pessoas possível, mas, como eu disse, já passamos de 120 mil aqui nos Estados Unidos, já é o país no mundo com o maior número de casos, é bem verdade que eles estão testando muita gente, né, Milton, você tendo qualquer sintoma do coronavírus, você pode fazer de forma gratuita o teste por aqui, e conforme as pessoas vão fazendo esse teste, claro, o número vai aumentando muito. Ô, Ticone, é matéria vencida, mas, por favor, rememorando, a passagem aí da comitiva do presidente Bolsonaro, eles contagiaram ou foram contagiados? O que a imprensa aí da Flórida acabou deduzindo e comprovando ou informando? Não tem como saber, Milton, porque, além deles, veio muita gente de fora para esses encontros, né, então, foram mais de 20 pessoas da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que pegaram o vírus, né, o prefeito de Miami, o Francis Soares também, os senadores que lá estavam na reunião, fizeram quarentena, a informação que a imprensa divulgou aqui, logo no início do coronavírus, foi que todos os casos existentes aqui na Flórida vieram de fora, de pessoas que estavam viajando, vieram para a Flórida, mas não tem como a gente saber se foi a comitiva do Brasil, porque tinha gente de Nova Iorque, tinha gente de outros países, de outros estados, nessas reuniões, inclusive no encontro com o Donald Trump lá em Mar-a-Lago. Então, a gente não tem como precisar quem foi que passou para quem, mas ali, sem dúvida, começou um grande número de casos em Miami, né, Milton? Muita gente estava nesses eventos, eram milhares de pessoas, foram quatro dias de eventos, então, certamente, ali, a coisa começou a ficar feia para essas pessoas. Ô, Estevante Cone, até porque temos brasileiro demais aí, né, o que que a imprensa da Flórida, nesse canto aí, tão pertinho de Cuba, para ir nadando, tá, apesar que tem tubarão no caminho, com a boca aberta. Me diga uma coisa, o que que a imprensa daí está falando do Brasil, por favor? Fala muito pouca coisa, viu, Milton? Sendo bem sincero para você, o foco total é nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump está dando entrevista coletiva todos os dias, ele vem à televisão todos os dias para falar com o público e conversar com os jornalistas, então, o foco está muito, você conhece aqui, né, Milton, os Estados Unidos, eles são quase um planeta afora, especialmente para eles aqui, então, eles estão focando muito no que está acontecendo por aqui, é claro, eles dão muita ênfase também à Itália, pelo número de casos, né, pelo número de mortos, mas eles falam muito sobre as coisas que estão acontecendo por aqui, o Donald Trump praticamente todo dia anuncia uma decisão, mas hoje ele deve confirmar que desistiu de fazer a quarentena em Nova Iorque, Nova Jersey e Comerica, ele tinha falado que estava pensando em isolar esses Estados, por 15 dias, ninguém entra, ninguém sai, mas a imprensa hoje já está divulgando por aqui que ele desistiu de fazer isso, então, hoje, ele vai dar uma entrevista coletiva às 6 horas no horário de Brasília e deve confirmar que desistiu dessa ideia, então, todo dia tem uma novidade por aqui, e a imprensa está focando muito no que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, sinceramente, tenho visto muito pouca coisa sobre o Brasil por aqui, viu, meu? O Guilherme Heredia Simati Pinto Júnior, o meu novo José Laforesta Alício, com o qual trabalhei 33 anos, mando um abraço para ele, outro dia ele caiu no banheiro e quase morreu, viu? Esse negócio de madrugada e ir no banheiro sem prestar atenção, aconteceu até com o Jair Bolsonaro outro dia, aconteceu com a minha mãe, entendeu? E ela foi operada na perna e tal, não resistiu e faleceu, quer dizer, as pessoas de idade dominam o seu quarto, a sua suíte e tal, em casa, e não prestam atenção, entendeu? É muito importante, o Sérgio do Carmo Jorge, do Cirilo Ibanez, vive falando isso, cuidado, se você está na casa de um amigo, se você está em um hotel, você fica ligado, agora na tua casa, você acaba esquecendo das coisas, mas mudando de assunto, Ticone, como é que estão os brasileiros por aí? A comunidade brasileira é muito, o Ticone, o Simat, tem uma pergunta a você, mas antes diga, como é que está a comunidade brasileira que é imensa aí na Flórida? É imensa, né Milton? São cerca de 300 mil brasileiros que moram aqui, está todo mundo apreensivo, né Milton? A gente tem os nossos grupos de WhatsApp, a gente se fala bastante, um tentando ajudar o outro, e o pessoal está respeitando o que pedem por aqui, todo mundo em casa, a maioria absoluta pelo menos, todo mundo, sempre é muita gente, né Milton? Mas a maioria em casa, esperando passar toda essa crise, está em como todos os locais do mundo, só que aqui, ao contrário do que a gente tem visto aí no Brasil, o governo pede para as pessoas ficarem em casa e as pessoas obedecem, então a gente está nessa expectativa, né Milton? Está todo mundo apreensivo, preocupado, mas tomando todas as precauções necessárias. Você tem notícia de vítima fatal, brasileiro morrendo aí nessa região? Não Milton, não, como eu te disse, são 56 mortes, de acordo com o último número, a gente teve noticiado nenhum brasileiro entre essas vítimas não. Pois não, de italiano para italiano, do Ticone para o Cimates, Estevam Ticone e Guilherme Cimates, por favor Cimates, o produtor do mundo. Primeiro, parabenizar o Ticone, né Milton? Eu sempre escutei o Ticone, há muito tempo, aqui na Rádio Bandeirantes, como ouvinte, agora tenho o prazer também de trabalhar com ele. Parabéns e o Ticone. E eu queria saber, aí nos Estados Unidos, se está muito mais fácil fechar tudo, realmente poupar as pessoas de saírem às ruas, ou abrir e privilegiar também a economia. O que está mais fácil nesse momento e ainda a Organização Mundial da Saúde projeta os Estados Unidos como o novo epicentro do coronavírus? Existe uma preocupação maior por parte dos americanos, Ticone? Ah, já é, né Gui? Com 123 mil casos, é o país que já tem o maior número de casos do mundo. Os Estados Unidos já estão com essa marca, Só em Nova Ia, como eu falei, mais de 50 mil. Você perguntou aí sobre a economia ou ficar em casa. As pessoas estão em casa. O presidente Donald Trump está muito claro nas suas mensagens. Eu até li recentemente aí algumas interpretações equivocadas no Brasil, dizendo que ele estava falando que as pessoas iam sair rapidamente às ruas. Não, não foi nada disso. Ele disse que tem esperança, que acredita muito que se o povo americano contribuir, e ele fala a todo momento que está contribuindo, em algumas semanas ele tem a esperança de começar a reabrir as coisas por aqui e retomar a economia. mas ele é muito taxativo a dizer que só vai fazer isso se tiver 100% de segurança que está tudo ok. Então hoje o recado dele é muito claro. Se vocês querem voltar o mais rápido possível a trabalhar, a sair de casa, a ter uma rotina, faça a sua parte e fique em casa. Nos ajude a controlar o que está acontecendo ficando em casa. Então as pessoas estão fazendo isso, os governos estaduais estão no mesmo ritmo do governo federal, todos pedindo exatamente a mesma coisa para que as pessoas fiquem em casa. Foi aprovado essa semana um plano de ajuda à economia de 2 trilhões de dólares, cerca de 50% desse valor vai direto para as pessoas, para a população, porque aqui nos Estados Unidos, né Gui, você sabe, as pessoas, a maioria dessas pessoas, elas ganham por horas de trabalho, elas não têm carteira assinada para ganhar um salário fixo, elas ganham por dia de trabalho e por hora de trabalho. Então tem muita gente em casa, muita gente sem trabalhar, muita gente sem ganhar dinheiro. Então o governo federal vai ajudar diretamente essas pessoas mandando cheques para a casa das pessoas e a outra metade vai ser investido nas empresas para elas não terem um prejuízo muito grande. Então nesse momento não há dúvida, o recado do presidente Donald Trump é muito claro, é para as pessoas ficarem em casa, a saúde das pessoas é o principal nesse momento por aqui. Ô Ticone, dando umas viajadas, apesar que eu sou sempre do estúdio, não de estádio, mas o pessoal de Marrakech, Marrocos, eu fui lá em 2013 com o Atlético Mineiro e eu senti o povo alegre, feliz lá com o rei Mohamed e tal. Em Tel Aviv, onde estive várias vezes, o judeu também é muito feliz, quer dizer, o israelense, o judeu é religião, o povo é israelense, eles são também, apesar daqueles perigos, aquelas guerras todas lá, é um povo feliz. Nova York, agora falando dos Estados Unidos aí, Estados Unidos eu conheço, eu conheço 0,1 do país, mas só, eu conheço um pouquinho de Nova York e um pouquinho de Miami. Nova York é a capital mundial do impessoal, ninguém está nem aí com ninguém, sabe, você entra no elevador, o cara, se você morrer ali no elevador, eles pisam em cima e vão embora, não estão nem aí, entendeu? Nova York é gelado, é frio, a capital mundial do dinheiro, é dinheiro, o futebol clube que joga lá, não apenas nos bairros mais alegres, mais felizes, como Wall Street ali em Tribeca. Agora aí em Miami, entendeu? Em Miami, não interessa, eu conheço Sunny Iles, mas você esteve em casa e tal uma vez, Sunny Iles é uma alegria, quer dizer, o mar maravilhoso, aquela coisa linda, mulheres espetaculares, restaurantes fantásticos, não apenas ali, como para frente em Aventura, mais para frente em Sennheiser, e lá no fundão, lá no centro mesmo, na Brickle, que é o lugar do dinheiro aí em Miami. Como é que está o semblante do povo aí, que é um povo alegre na Flórida e Miami, eles estão alegres, estão felizes nessa pontinha dos Estados Unidos aí. Como é que eles estão? Há uma apreensão? Nova York não muda, porque eles estão sempre carrancudos, entendeu? Pode com esse vírus ou acabar o vírus, eu estava lá, menos de um mês, eu estava lá. Eles não estão nem aí, é um povo, eles são, eles cultuam o impessoal, ninguém está nem aí. Como é que está o pessoal da Flórida, o pessoal de Miami? O pessoal está alegre como sempre, dentro do possível, ou estão absolutamente nervosos, carrancudos como o pessoal de Nova York? É, tem muito latino aqui, né, Milton? Isso muda bastante, isso que você falou, né, realmente Nova York tem essa característica, aqui não, aqui é mais estilo Brasil, né, desses países mais latinos, então é sempre um povo mais quente. Está todo mundo preocupado, mas tem diferente de Nova York, né, Milton? Aqui, por exemplo, a gente pode sair na rua, pode caminhar, andar de bicicleta, fazer o seu exercício, mantendo uma distância de dois metros para outras pessoas. então você acaba saindo de casa, está fazendo muito calor, em Miami especialmente tem ali as praias, onde as pessoas também fazem o exercício ao ar livre, mas a apreensão é nítida, né, Milton? Tudo fechado, que você falou aí, desses restaurantes maravilhosos, os centros comerciais, tudo fechado, então dá uma outra cara para a cidade. O contato entre as pessoas praticamente não existe, então tem essa preocupação, o povo, claro, continua quente, mas está todo mundo respeitando o que o governo pede, não tem aquela interação característica de Miami, aquelas festas, aquele glamour, está todo mundo dentro de casa e o comércio todo fechado, então é uma cidade completamente diferente daquela que você conhece normalmente, né, Milton? Agora, Oticone, pré-vírus, já havia crise imobiliária aí na Flórida, principalmente como aconteceu em 2008, entendeu? Estava tudo na bacia das almas e agora com, porque fizeram prédio demais, fizeram prédio demais, antes do vírus, já tinha crise imobiliária, hoje está preço de banana, é a hora de comprar, o que que os corretores, os brokers estão falando aí? É incrível, né, Milton? Para onde você olha aqui, tem prédio e casa subindo, é impressionante, realmente, é um bom momento, apesar que para o brasileiro, o dólar não está num momento ideal, o dólar está muito alto, mas ainda assim, conversando com algumas pessoas, vale a pena, vale a pena você comprar o seu imóvel para investir, especialmente por aqui, para tentar ganhar um dinheiro extra. É claro que nesse momento, tem pouca gente falando disso, né, Milton? A preocupação com o coronavírus realmente é muito grande, mas o que a gente ouve falar aqui nesse meio, é que mesmo para o brasileiro, com o dólar do jeito que está, ainda é um bom investimento você ter um imóvel aqui nos Estados Unidos, como você falou, o preço está caindo, porque tem muita, muita coisa subindo, não param de construir por aqui, é impressionante, em Orlando também está assim, então quem tiver interesse, é bom dar uma olhada também, porque pode conseguir coisa boa. O Porsche, um dos mais badalados prédios do mundo, né, dos Estados Unidos, ele cerca, o grande vantagem é levar o teu Porsche e KN para lá, grande porcaria isso aí, mas virou moda, entendeu? Custavam os apartamentos 113 milhões de dólares, tem gente revendendo por 7, 6,5, 8,1, entendeu? Porque a coisa realmente está feia. Vamos à penúltima pergunta, de Guilherme Heredia Simat Pinto Jr., o produtor do mundo. Você gostou desse slogan, menino? Gostei, acho exagero, viu, Milton, mas gostei. Ô, Ticone, e como é que estão as ruas aí nos Estados Unidos, nesse instante? Um domingo, as pessoas costumam sair, geralmente em dias normais. São ruas lotadas, Pedro Bó. Não, mas tem alguém na rua, tem pelo menos, sei lá, 5 pessoas na rua da tua casa, dá pra ver alguém nas avenidas? Como é que está a situação nesse momento em comparação com domingos comuns? Olha, tem bem menos movimento, sem dúvida, né? Curiosamente, eu estava olhando agora pela janela aqui, e eu estou vendo pessoas caminhando, pessoas correndo, fazendo exercícios, mas há pouco, minha esposa foi até o mercado comprar algumas coisas que estavam acabando aqui em casa, e ela ficou assustada. Ela falou, olha, eu nunca vi as ruas tão vazias. Mesmo durante a semana, o movimento estava um pouco maior, ela foi a um supermercado grande por aqui e se surpreendeu com a pouca quantidade de gente nas ruas. E as pessoas estão saindo só pra isso mesmo, viu, Cibate? Só pra comprar essas coisas básicas no supermercado, e só, e volta pra casa, ou vai na farmácia. Então, as ruas estão completamente vazias. Aqui, o povo está respeitando, respeitando muito as determinações do governo. E o Régis Corintiano de Osasco, minha cunhada mora em São Francisco, na Califórnia. Agora está normalizando a coisa lá, mas faltando muita, muita mercadoria. O Cibate, quem é Cláudio Zaidan? Estamos andando no WhatsApp aqui. Quem que é Cláudio Zaidan, hein? Você conhece? Cláudio Zaidan é o homem mais inteligente do mundo. O Cláudio Zaidan lembra que israelense... Pai do Manuel. O Cláudio Zaidan lembra que israelense é quem nasce em Israel, independentemente de ser ou não hebreu. Pode ser árabe, por exemplo. O descendente de hebreu é israelita, sendo ou não da religião judaica. A fama dele já chegou aí na Flórida também, que é o maior jornalista do mundo, o Cláudio Zaidan? Já, sem dúvida nenhuma. Cláudio Zaidan aqui não precisa nem de visto para entrar, viu, Milton? Basta ele chegar ali com o seu belo visual, seus olhos verdes, ali na imigração, que deixa o Zaidan entrar com tranquilidade. Aliás, Milton, deixa eu só aproveitar aqui para falar mais uma vez, já que é essa data tão bacana de 20 anos de grupo Bandeirantes, de Rádio Bandeirantes. Eu escutei você falando há pouco aí que seu sonho era trabalhar com fio, e eu realizei meu sonho também, você sabe disso, já falei para você, de trabalhar com você. Você sempre foi uma grande referência para mim desde criança. Eu nunca sonhei em ser jogador de futebol, eu sempre sonhei em ser jornalista, ficar ali do lado, reportando nos jogos. E você sempre foi uma referência, você e o Silvério. Aliás, Milton, uma história rápida aqui, curiosa. Na minha primeira passagem, como estagiário ainda, participei de um amigo secreto. Lembra do amigo secreto aí na Rádio Bandeirantes? E tirei o Zé Silvério como amigo secreto no meu primeiro amigo secreto, no estagiário. Falei, o que eu vou dar para o Silvério de amigo secreto, meu ídolo de infância? E aí eu pensei, pesquisei e vi que o Silvério era fã de jogo de botão, de futebol de botão. Aí eu encontrei um rapaz na moca que faz futebol de botão personalizado e mandei fazer um futebol de botão de um time da Rádio Bandeirantes. Não sei se você chegou a ver, se você lembra disso, meu. E coloquei ali o Silvério número 10, Milton Neves número 9, eu humildemente ali, camisa 2, Mauro Cabeleiras do gol, número 1, Kessari, Eduardo Afonso. E aí cheguei lá no dia para dar os presentes todos com grandes pacotes, embrulhos bonitos, e eu com um saquinho assim, parecia um saco de farinha. E aí tirei o Silvério, dei para ele o botão e aí nunca me esqueço, depois do amigo secreto, ele chegou para mim e falou assim, garoto, foi um dos presentes mais inteligentes que eu já ganhei, parabéns. Eu ganhei o dia, né, Milton Silvério, que depois também tive o prazer de trabalhar e fazer tantas jornadas. Então, só para mais uma vez prestar essa homenagem para você, porque você e o Silvério foram os dois principais responsáveis por eu ter esse sonho de seguir na carreira, viu, Milton? Com o coração aberto, eu também tenho um pouquinho de, um pouquinho não, muita lembrança, essa história. Ô, Milton Neves, te acompanha desde moleque e tal. Vou dizer uma coisa para você, Dan Stubach, que eu chamo de Roberto De Niro do Brasil, lá da minha hebraica. Tom Hanks, Milton. É, Tom Hanks também. Ele quando tinha sete, seis anos. Ele é igual de Hilton Hanks, Tom. É, então, ele é um grande ator, né, e trabalhou aí na Bandeirantes conosco também. O Dan Stubach sempre fala, eu quando era moleque, eu saía do Pacaembu com meu pai, certo era Jacó. O pessoal da hebraica tem muito Jacó lá. Ele saía, o pai dele falava, moleque, põe aí no terceiro tempo, vamos ouvir o Milton Neves, na saída do Pacaembu. O Marcos Ambrosano, presidente do Macro, fala a mesma coisa. Isso aí, avião, lobby de hotel, restaurante, ô, tio, ouço, dê de moleque e tal, não sei o quê. É sinal que eu tô ficando velho mesmo. Mas agora aqui na internet, no Twitter, que eu tô com 2 milhões e 100 mil seguidores, teria uns 4 milhões, mas como o nosso querido Mauro César Pereira, bloqueei muita gente, muita mala aí. Mas é o seguinte, aqui no canto, no DM, eu tenho duas mensagens que eu guardei, de Estevam Ticone e a outra do Azevedo Marques. A do Azevedo Marques é um negócio emocionante, maravilhoso, que eu jamais vou esquecer. Porque ele tava começando, ganhava 300 reais por mês e tal, passou a fazer merchan pra mim nas minhas folgas e ganhava o dobro e tal, depois também foi lá no meu escritório, uma história cumprida. Eu nunca vou esquecer a mensagem do Azevedo Marques e a mensagem de Estevam Ticone dizendo o que que norteou tua carreira, como a Rádio Bandeirantes norteou a minha, como os jogadores antigos nortearam a minha carreira. Porque eu tentei ser funcionário da Petrobras, tentei ser dentista, tentei ser funcionário do Banco do Brasil, que era a minha grande aspiração, entendeu? E Deus não deixou passar porque me reservou um microfone na minha vida. Então, o que você escreveu um dia pra mim, mais ou menos você já falou aí, e o Azevedo Marques que tá no melhor momento da carreira dele, quem diria? Eu nunca imaginava nem 5% do que aconteceu com o Azevedo Marques que poderia acontecer. Então, do fundo do coração, nesses 20 anos de Rádio Bandeirantes, eu tô comemorando 15, eu tô agradecendo a você e dando os maiores parabéns e cuida bem aí dos netos do Alan Prost, hein, teu genro? Teu sogro, teu sogro. Pode deixar, meu então, sem dúvida, pra mim é um negócio fora do normal, assim, toda vez que eu entro no ar com você, pra mim, pro meu pai, pra toda a minha família, com o Silvério também, foi arrepiar, foi a primeira vez que ele me chamou na Rádio Bandeirantes, foi pra Bandeirantes meses depois de eu entrar como estagiário, me lembro quando você, uma vez, Bandeirantes, que a chamada no começo pra anunciar sua contratação, não tá só a trilha do terceiro tempo, da primeira vez que eu ouviu, eu fiquei maluco, falei com o Gaúcho, que lembra do Gaúcho, o Ricardo Garcia, certamente se lembra, o nosso operador, que trabalhava comigo lá no C2, eu falei, meu, se for na rádio, a trilha do terceiro tempo, o Milton vai vir, vamos tratar o Milton, e aí, eu cheguei a informação e veio, pô, fiquei muito, muito feliz, e aí, nesses 20 anos, né, Milton, pô, Ricardo Capriotti, virou meu irmão, Sérgio Patrick, Cláudio Zardin, Queçada, Eduardo Afonso, Alex Miller, foram tantos caras bacanas com quem eu trabalhei nessa época, o Ricardo Garcia, e todos os operadores que estiveram comigo também, o Jean, João Bisservi, graças à Rádio Bandeirantes, conheci muitos locais do mundo, cobrei Copa do Mundo, Olimpíada, como repórter da Rádio Bandeirantes, eu conheci a Bianca, que é a minha esposa, a mãe dos meus filhos, então, eu devo tudo que eu tenho na Rádio Bandeirantes ao Grupo Bandeirantes, e pra mim, é sempre, sempre uma honra falar nesse microfone e falar com você, Ricardo Moreira Garcia, o nome do Gaúcho, por favor, Cledinei Vergara Mendonça, repita, ele mesmo, Cledinei Vergara Mendonça, isso, grande Gaúcho, o que eu já trabalhei com um operador bom na carreira, meu Deus do céu, cada operador espetacular, desde os tempos de Natal, Baldini, de Paulo Barreiros Freire, Chico Vieira, e esses operadores monumentais que a Bandeirantes tem no Morumbi, porque você citou o Capriotti, o Capriotti manipula os botões aí, e eu se eu for tentar, apertar a botãozeira e põe fogo na rádio, não vai sair nada, mas olha, Chico, parabéns pelos 20 anos de Bandeirantes, vem aí mais 20, entendeu, esse vírus morrerá se Deus quiser, netamente falando, ágil que ajar rapidamente, entendeu, e sucesso aí, entendeu, em Sunny Isles, aí em Miami, você que mora no Sun Reeds, de fronte ao Bar Harbor, meu inglês é uma desgraça, Bar Harbor, é um shopping mais ou menos, e o Sun Reeds, o Faustão tem só um andar, só um andar, mas nada, ele comprou quatro, entendeu, aí mandou quebrar tudo, e fez um só, só que ele não aparece nunca, eu também sou um morador ausente, aliás, na Flórida, o que tem de morador ausente, é brincadeira, faz tempo que eu não vou aí, a última vez eu encontrei no elevador, com o Verón, ponto esquerdo argentino, filho do ponto esquerdo argentino, ele que até outro dia, era presidente do Argentino Júnior, o pai dele, o Verón, o Bruxa, ele jogou no Estudiantes, a Zela Plata, há muito tempo e tal, então, esse também é morador, todo lá que tem de russo, lá no Jade Beach, é brincadeira, russo, francês, etc, e tal, e alguns brasileiros, o sucesso aí no Sun Reeds, de fronte ao Bar Harbor, tá bom? Tá bom, Milton, obrigado mais uma vez, pela oportunidade de falar com você, pelas suas palavras, e grande abraço ao Cimac, que tá voando aí também, na produção do Terceiro Tempo, que eu tive, do Terceiro Tempo não, do Domingo Bandeirantes, que eu tive o prazer, de por muitos domingos, também estar com você aí, né, meus, fizemos muitas coisas legais, e lembra o dia que a gente colocou o Robinho ao vivo, direto pra concentração do Manchester City, você lembra? E ele falou pra você, que era a última partida dele pelo City, a imprensa inteira do Brasil, pegou o nosso áudio, dando os créditos, e falando da entrevista que você fez com o Robinho, e me lembro também daquela outra vez, o Dia dos Pais, quando a gente colocou o pai do Neymar pra falar com você, e conseguimos colocar o Neymar também ao vivo, de surpresa com o pai dele, repercutiu demais, foram algumas das grandes entrevistas que a gente fez juntos aí, valeu, Miltão, grande abraço, sempre uma honra falar com você. Olha os parabéns, as palmas pra você, aliás, o pai do Neymar não gosta mais de mim, eu também não gosto dele, o Neymar não gosta mais de mim, também não gosto mais dele, entendeu? Quando eles eram humildes, hoje é uma máscara danada, mas o Neymar é o maior jogador do Brasil, um dos poucos que jogariam hoje, em qualquer time brasileiro dos anos 60, porque tem um monte de jogador aí, que se jogassem nos anos 60, lá no Cruzeiro do Tostão, no Santos do Pelé, no Palmeiras do Ademir da Guia, mas nem treinários não treinariam, iam disputar posição, sabe, iam disputar posição no time de aspirantes, esse jogador azar da Rony aí que tá na seleção brasileira. Um abraço pra você, Ticone, parabéns, você não quer falar do sogro do Alan Prost, o teu sogro, você brigou com ele? Não, pô, tá tudo tranquilo, você ficou o casamento inteiro falando de Alan Prost, Alan Prost, Alan Prost pra ele, e ficou, e uma baita coincidência, vocês encontraram, acho que foi um posto de gasolina, né Milton? Lá no Japão, no Santos e Barcelona, mas foi inesquecível, realmente a sua presença no meu casório, deixou ainda mais especial aquela noite, vou mandar o seu abraço pro Alan Prost, pode deixar, viu Milton? E dei também um presente pra você, que foi um pirex de casamento, né? Apesar que depois quebrou. Foi um bebedouro, você me deu, você me deu um bebedouro. É, mas viu, vai escutando, esse negócio de posto de gasolina, nós paramos realmente o ônibus, nós tava com Antônio Lima dos Santos e esposa, né? O grande Lima, o Coringa Lima, no nosso ônibus lá de Tóquio pra Yokohama, e a gente parou no posto de gasolina, que é posto de gasolina sim, mas aquilo era um shopping, igual a Rede Grau aqui no Brasil, tem gasolina, mas tem um shopping também, tem restaurante, tem tudo, e os banheiros do Japão, não é só nos grandes hotéis, como no, como é que chamava, Keio Hotel, nosso lá de Tóquio, que tinha aquela, até eu coloquei num certo lugar aí nos Estados Unidos, uma também na minha suíte lá, entendeu? Aquela, porque os japoneses, porque o francês inventou bidê, agora os japoneses inventaram um chuveiro, espetacular nos assentos sanitários, e lá eu conheci o teu sogro, não no sanitário, mas lá no almoço e tal, e ele veio falar, não, foi a segunda vez, porque no teu casamento que eu o conheci, uma história à parte, Ticone, um grande abraço, sucesso aí pra você, tá bom? Aí na Flórida maravilhosa. Valeu.